Diga aí, como que um brotinho desse do Aspera que eu nunca vi nasceu aqui no... Mas não é broto, eu vou te provar que não é um broto. Você vai arrancar? Nem toquei nele ainda, não, calma. O que que acontece? Às vezes numa floresta, vira uma floresta através de um galhinho desse aqui. Porque o que que acontece? Ele cai de um galho novo. Isso aqui é um galho novo que caiu. Entendeu? Então o que que acontece? Ele parece que é um bambu que tá aqui, que acabou de nascer, mas não é. É um galhinho que caiu em pé, ele vem com a folhinha girando e fica aqui no chão, entendeu? Mas isso vai virar um bambuzão. Ah, caraca. Eu sei porque eu vivo isso, por isso que eu provo pra você, ó. Só que isso aqui brota, acredita que isso brota. Eita, porra. Mas é essa espécie aqui, só que brota. Outra não faria isso, né? Não, não. Bacana.